O Mitsubishi Experience começou e os dois dias de passeio pelas trilhas também resultaram em uma bela ação social. Olha só! Com foco na solidariedade, a Mitsubishi Motors realizou a primeira etapa da temporada 2020 do Mitsubishi Experience, ação de experiência voltada aos proprietários dos modelos 4x4 da marca japonesa. Em dois dias de evento, 60 veículos Mitsubishi percorreram as trilhas de terra, lama e cascalho da região de Cunha, interior de São Paulo, com direito a uma visita à Cachoeira do Desterro, em uma das mais belas paisagens do Vale do Paraíba, em meio à Mata Atlântica. O evento seguiu todos os protocolos de proteção ao contágio do coronavírus, com a adoção de uma série de medidas que iam muito além da obrigatoriedade do uso de máscaras e do álcool em gel. Os participantes permaneceram o tempo todo dentro de seus veículos e mantiveram uma distância mínima recomendada pela OMS a todo momento. Em linha com o conceito Vem Pra Trilha do Bem, criado pela Mitsubishi Motors no Brasil, as inscrições para o passeio foram condicionadas à doação de uma cesta básica e itens de higiene pessoal por veículo participante. As cestas foram arrecadadas e a Mitsubishi Motors ainda dobrou este volume, adquirindo as cestas do comércio local como forma incentiva a economia da região. As doações foram encaminhadas ao Fundo Social de Solidariedade Municipal Nadir Vaz da Silva Monteiro e deverão beneficiar famílias carentes da região. O Mitsubishi Experience oferece aos participantes uma experiência única a bordo de seu veículo. Em um ano tão atípico como este, é importante poder reunir a nação 4x4 em meio à natureza em uma experiência com os veículos Mitsubishi. As próximas etapas do Mitsubishi Experience serão realizadas nos dias 3 e 4 de outubro na cidade de São Roque. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho